A Balance Bike Drop conta com as mesmas características da Balance Bike. O que diferencia são os rolamentos, um componente que faz a roda girar mais livremente e sem folga. O perfil do pneu é o flat, dando mais estabilidade durante o uso. A Balance Bike raiada, além de muito estilo, possui quadro em alumínio, cubos de roda com rolamentos, raios e os pneus com câmera de ar com válvula angular, para facilitar na hora da calibragem. Seu apoio logo abaixo do selinho permite que as crianças coloquem os pés, criando assim mais velocidade e deixando a brincadeira mais radical. Diversão, liberdade e desenvolvimento em uma saudável brincadeira. Escolha qual seu modelo preferido no site nator.com. Nator, pensada para a vida.